Oi povo linda internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Jade Capelari e eu tenho um estúdio de beleza aqui em Maringá e hoje eu vou convidá-los a conhecer um pouquinho de como rola o nosso espadeiro. Você pode escolher na gama enorme de serviços que nós temos, de salão de beleza e na parte do estética. Maringá e hoje eu vou convidá-los a conhecer um estúdio de beleza e na parte do estética. Maringá e hoje eu vou convidá-los a conhecer um estúdio de beleza e na parte do estética. E agora eu aguardo vocês aqui para o seu momento especial.